250 metros de telhado, que a gente vai pintar, impermeabilizar e deixar esse telhado aqui autolimpante 47 minutos pra aplicar a primeira de mão em tudo aqui, vamos partir pra segunda Olha o espetáculo dessa tinta aqui, olha isso aqui gente Fala galera, mestre do acabamento na O Ih, vai passar o eles quatro em cima da gente, certinho gente O Flash tá vindo em cima da gente, fazendo a curva Fala galera, mestre do acabamento Ah Felipe, pelo amor de Deus Fala galera, mestre do acabamento na área, pra mais um vídeo top pra vocês Hoje a gente vai fazer mais uma pintura de telhado São aproximadamente 250 metros de telhado Nossa máquina já tá ligada, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A gente tá usando aqui a nossa Air Lens da Naube D3X Bico 414 FFLP com extensor pra gente não precisar ficar abaixando A gente vai fazer a pintura desse telhado e dos rufos Com a pró telha na cor cinza, que a gente vai pintar, impermeabilizar e deixar esse telhado aqui auto limpante A gente tá pintando aqui uma telha de eternite, fibrocimento, de amianto, como vocês preferirem Então acompanha no vídeo, vamos fazer a pintura toda e aí a gente vai trocando ideia no decorrer do vídeo, bora lá E aí 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 Galera, já aplicamos a primeira de mão Levamos 47 minutos Para aplicar a primeira de mão em tudo aqui Vamos partir pra segunda Mas agora eu quero apresentar pra vocês o que eu tô usando, né Primeiro A gente tá usando essa máquina, como eu falei pra vocês no início do vídeo Que é a D3X da Naube Tá Essa máquina é muito, muito, muito top Ela já tá comigo aí, vai fazer uns dois anos Nunca fiz manutenção Uma máquina muito resistente Usando ali a pistola Bico 414 FFLP Pra fazer pouca névoa E a gente ter um acabamento melhor E A tinta que a gente tá usando É o ProTelha Power Lask Existe essa diferença Existe o ProTelha normal E o ProTelha Power Lask A diferença desse aqui É que ele é elastomérico Ele é mais elastomérico, né E aí num outro vídeo Eu vou gravar pra vocês mostrando Que ele também reduz A temperatura dentro do ambiente A gente comprou um termômetro de superfície E aí a gente vai pintar um outro telhado E eu vou fazer esse teste Pra vocês verem como ele reduz A temperatura, o calor dentro do ambiente Beleza? Então agora a gente vai Entrar com a segunda de mão Finalizamos o serviço Então se na primeira a gente levou 47 minutos Acredito que na segunda vai ser mais rápido E em duas horas tu pinta 250 metros de telhado Então, vambora Vamos partir pra segunda de mão Tá aí pessoal Serviço finalizado Duas de mãos aplicadas Duas horas de trabalho 250 metros de telhado pintado E tá aí ó Espetáculo impermeabilizado Térmico Auto limpante E pintado E aí eu vou fazer uns testes pra vocês Chega aí rapidinho Pra vocês verem A resistência Do produto Tá? Primeiro Ao toque Você já sente que ele tá emborrachado Vocês já conseguem perceber Que ele tá meio emborrachado Tá? Essas imperfeições aqui É da telha Tá? E pra esclarecer Tem algumas partes que vocês olham Quando eu tô aplicando Parece que eu tô enchendo muito Mas isso é proposital Olha lá Tá vendo ali ó Que tá escorrido Não tem problema nenhum Aquilo ali Por quê? A telha é de fibra ou cimento Ela absorve muito É uma superfície muito absorvente Então Pode jogar uma quantidade maior Isso aqui é proposital Até pra cobrir as microfissuras Então a gente aplica Uma quantidade grossa mesmo E aí quando seca Olha aqui ó Vocês podem ver Que não fica marca de excesso Quando a telha absorve Fica esse acabamento aqui ó Fininho Tá vendo? Até ali ó Aquele escorrido que tá lá Tava aqui também ó Aqui ó A telha já absorveu E você não vê a marca E aí ó Olha só Força Pô? Mais força Tá vendo? É muito resistente Não solta Não solta Com a chave de fenda Com a ponta da chave de fenda Não solta Ela vai arranhar um pouquinho Mas ela não solta E agora ó Água Olha isso Isso aqui chega a me dar até um Como é que é o nome que dá? Doença mental Que piada velha Olha o espetáculo Dessa tinta aqui Olha isso aqui gente Pelo amor de Cristo Olha isso A água Não Penetra Na telha Ó Totalmente Impermeável Olha isso Pra vocês terem noção agora Da qualidade da tinta Olha isso aqui Isso aqui é um rufo É isso aqui ó É o que tá aqui Aqui não tá pintado Tá no cimento puro Olha só Olha como é que absorve a água Tá vendo? Só de bater Ele já absorveu Agora olha Um rufo pintado Zero absorção Ó Quando chove Ó Vou fazer aqui ó A chuvinha Pra vocês verem As gotículas Olha que espetáculo E é isso aí galera Teste feito Teste de resistência Teste de impermeabilização E tá aí Duas horas de serviço Serviço finalizado Cliente satisfeito Telhado pronto Nunca mais vaza E pronto A gente sabe Telhado de fibrocimento Eternite Amianto Dez dias de chuva direta Ele começa a gotejar Ele absorve água Então com esse produto Acabou o seu problema E você compra esse produto Se você for aqui do Rio de Janeiro O ProTelha PowerLash Que você encontra lá na Lago Tintas Lá também tem o ProTelha normal Se você não for no Rio No site www.escutoveio.com.br Que eu vou deixar aqui na descrição Tá aparecendo aí na tela Digitando Mestre 5 Nesse site Você tem 5% de desconto Se esse produto não estiver em promoção Então é isso aí Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri